Eu gostei de ver como o seu Júlio está bem. Está mesmo, dona Janu. Foi uma graça dos céus. E foi mesmo. Uma benção das almas divinas. Bom, eu não sei de quem foi, mas como ele está melhor, eu agradeço seja quem for. E vai continuar assim, se Deus quiser. Eu tenho que ir. Eu vou fazer umas empadinhas. Ah, depois eu trago umas pra senhora. Ai, que bom. Obrigada. É aqui mesmo. Não mudou nada. Agora você desça e avisa que nós chegamos. Depois você volte para casa, fique com a Justina. E mais tarde venha para me buscar. Bom dia. Bom dia. Eu sou a vizinha de sua sobrinha Lola. Então a senhora me conhece? Como não haveria de conhecer. Eu e dona Lola somos muito amigas, quase parentes. Aliás, acho que nós duas em breve seremos parentes. Eu quero dizer, por afinidade. Nesse dia, então, nos falaremos. Dora Emília, eu queria lhe fazer uma pergunta. É que eu não aguento de curiosidade. Por acaso a senhora tem uma estátua na sua sala? Uma estátua de mulher nua. Tia Milha? Então, minha sobrinha, posso entrar? É claro. Com licença, eu vou fechar a porta? Claro. Por favor, tia Emília. Sente-se. Você não recebeu meu recado dizendo que eu vinha visitá-la? Recebi. Recebi, tia Emília, mas foi uma confusão nesta casa que me fugiu a mente. Bom, mas se eu estou incomodando, eu posso voltar noutra hora. Não, senhora, não é incômodo nenhum. Pelo contrário, é um prazer. Por favor, sente-se. Você vai lá. E como é que vai a justinha? Vai, a gente vai lá. É, no Santana. Não, como isso que é isso? Vai, tá quietinha. Eu não sei, mas aqui, às vezes, não é aqui. Aqui. O que? Clotilde? Eu não sabia que você estava aqui. Vai, tia Emília. É, eu vim visitar a Lula junto com o Zeca, acabei ficando. É, Clotilde me dá uma mão tremenda. E como vão todos lá em Itapitininga? Espero que sejam todos bem de saúde. Estão todos muito bem, graças a Deus. Obrigada. Pô, a Olga, pelo que sei, ela está de novo em estado interessante. É, a Olga é assim mesmo. Tudo que faz, torna tudo assim mais interessante. E a fonte a cantar. Sua, 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 sua. E as águas correm. Suer, suer, suer. Parece que alguém, su, que fez, sei, u, de... O meu tempo não tinha disso, não. Eu já não precisava desses fricotes. O Zeca me apareceu com essa novidade. Dizem que faz milagres, mamãe. A criança nasce totalmente sem dor. Não sou muito dessas moderniza, não. Eu acho que as coisas deviam continuar à moda antiga. Você foi concebida à moda antiga. Então, devia parir à antiga? Ai, mamãe, que teoria mais revezada. Quer dizer que então não pode haver progresso? Que progresso o quê? Vê se essas máquinas que eles estão fazendo fazem os dois tão bons quanto os meus. Faz nada. Precisa, ó... Suar. Trabalho da mão da gente. É preciso fazer com amor. Mamãe, eu não sou de essa teoria, não. Se pudesse inventar uma máquina para fazer tudo o que era trabalho, eu estava muito satisfeita. Ai... Já pensou, mamãe? Uma babá mecânica para cuidar da Justina. Essa é uma maravilha. Ela nem dá trabalho nenhum. A tia Emília podia até deixá-la aqui para sempre, porque ela não ia incomodar nem um tantinho. Eu combinei com seu cunhado que Justina iria passar uns dias em casa dele, lá em Itapetininga. Olha só, hein? Eu não estava sabendo. Ele me assegurou que não seria nenhum incômodo. Depois eu preciso de um tempo livre, porque Adelaide está voltando da Europa. Ah, tia Emília, faz tempo que ela estuda fora, não é? Desde pequena eu sempre preferi que ela estudasse numa escola suíça. Você sabe, são as melhores do mundo. Claro, naturalmente. Para mim, o mais importante é uma boa educação. Tem sido um sacrifício para mim ficar longe dela. Ainda mais agora, que nas férias ela está aproveitando para conhecer o resto do continente. Você sabe como são jovens, não é? As amiguinhas convidam para visitá-las e... O Brasil é tão longe. Mas, tia Emília, faz muito tempo que a senhora não vê a sua filha? Nos primeiros anos eu viajava sempre nas férias para visitá-la. Mas, ultimamente, a saúde de Justina piorou muito e... Tem sido impossível. Por isso eu estou tão ansiosa pelo retorno de Adelaide. Mas, você, hein, Alfredo Escapulindo, você não prometeu que ia se emendar, menino? Venhamos e convenhamos, né, dona Genú? Eu prometi ficar amigo do meu pai. A tia Emília não estava no trato, não. Você é danado, hein? Escuta, o Lúcio está por aí? Não, foi aula. Aliás, você não tinha que ir à aula também, Alfredo? É, eu perdi o horário hoje de novo. Mas, amanhã eu volto ativo. Alfredo, você sabe que eu não gosto de falar mal de ninguém, não é? De jeito nenhum. Mas, essa sua tia, hein? Ô, mulher antipática. Parece que tem o rei na barriga. Sabe que eu fiz uma pergunta muito educada para ela? Ela nem me respondeu. Não dá bola para a tia Emília, não, dona Genú. Ela é assim mesmo. Estou com pena do papai, coitado, que não conseguiu escapar das garras dela. Mas, e o seu marido, dona? Eu soube que ele passou por um mau pedaço. Eu espero que, com a graça de Deus, ele já seja melhor. Tia Emília, ele está melhor. E é como a senhora diz, com a graça de Deus. É, mas é de todos nós aqui na casa dele também. Eu foco em sabê-lo. Mas, o que foi mesmo que ele teve? Foi preciso uma operação cirúrgica? Foi, tia Emília. A senhora vai me dar licença um instante. Eu preciso ir urgente na cozinha. Mas, a Clotilde vai ficar lhe fazendo companhia. Clotilde. Com licença. Claro, é um prazer. Mas, como a senhora mesmo perguntou, não é, tia Emília? O Júlio teve uma doença no estômago chamada úlcera. É. A senhora deve saber do que se trata, né? Diz que é uma feridinha que dá sim. E que prejudica muito a digestão. O que é que você quer que eu faça? Eu não posso subir sem que ela me veja. Mas, você também não pode se apresentar assim na frente da tia Emília? De pijama e chinelinhos? Ela vai ter uma síncope. Isso seria uma maravilha. Prepare os sais daquela velha bruxa que eu vou assim mesmo. Não faz assim, Júlio. Você não faz questão de conversar com ela, faz? Depois daquela última vez, você quer saber a verdade? Eu não tenho a menor simpatia por aquela velha bruxa. Você acha que eu esqueci que ela não emprestou dinheiro para a sociedade? Eu sei, Júlio. E não pense você que eu fiquei satisfeita com isso. Mas a boa educação manda que se receba bem as visitas. Ela é minha tia. Irmã do meu pai. O quê? Você quer que eu faça o quê? Que eu jogue a minha tia pela porta fora? Que dão à vontade dela. Eu tinha certeza que alguma coisa importante ia acontecer. O Turco me fez uma proposta de sociedade na firma. Júlio. Júlio, então por isso que eles estavam nos tratando tão bem? Lula. Quando ele me fez a proposta, eu fiquei sem fala. As minhas pernas ficaram tão bambas que eu não conseguia pensar em nada para responder. Eu... Eu estive pensando... Que tal se você fosse pedir a tia Emília? Pedir o quê, tia Emília? Ela sempre foi tão delicada com você e com as crianças. Depois, cinquenta continua a fazer a menor diferença. Júlio, o que é isto? Tá. Primeiro eu pensei. Bom, eu acho que nós dois deveríamos ir pedir. Mas eu depois achei que era melhor você ir sozinha. É, bem melhor. Eu dou a casa como garantia. Quanto está valendo uma casa como esta, Lula? Júlio, ela disse que não. Diz que não tem esse dinheiro. Como não tem dinheiro? Como não tem dinheiro? E o casarão? E as fazendas que o marido deixou? E como fiadora? Também não. Porque diz que não é do seu hábito que não faz isso nem pras filhas. Eu me lembro do que nós passamos quando da doença de meu pai. Foi um sofrimento horrível. Não. Dona Emília, foi um prazer a senhora ter vindo nos visitar. Eu peço desculpas da senhora pelos meus trajes. Eu, francamente, não estava esperando visita. De forma alguma, os seus trajes são mais do que apropriados. Afinal, ela acaba de sair de uma operação muito séria. Foi como nascer de novo. E pelo que eu posso constatar, está em franca recuperação. Como diz Dona Genu, a nossa vizinha, eu estou pronta para outra. Ah, Júlio, não fala assim nem brincando. Ô, tia Emília, me desculpe, eu não lhe ofereci nada. É verdade, desculpa, tia Emília, eu não ofereci nada mesmo, né? A senhora me permite sentar? Por favor. Muito obrigado. Se a senhora gostar, eu posso passar um cafezinho. Não, 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 eu não tomo nunca. É forte demais. Ah, então é um licorzinho caseiro, trouxe lá da Petninga. Bem fraquinho. Um dedinho. Eu vou pegar. Dá licença um instantinho. Eu posso deixar. É um licorzinho caseiro, quase não tem álcool. Foi a mãe que fez. E a sua mãe como vai, Clotilde? Faz tanto tempo que eu não a vejo. Eu espero que seja bem de saúde. Com a graça de Deus. Bem, a saúde é o que mais importa nesse mundo. O resto a gente consegue, não é, Júlio? Emília, pega, senta aqui com a vó. E agora presta atenção. Escuta bem o que a vó vai falar. O velhinho de gudeia de fom-fom-feia brigou com a velhinha de gudinha de fom-fom-finha porque o velhão de gudão de fom-fom-fom falou mal da velhinha de gudeia de fom-fom-feia. Agora repete, vamos rapidinho. O velhinho de gudinha, a vovó fala de novo, vai. Que gudinha! Orga! Orga! O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Orga! Orga! O que foi, minha filha? O que você tá sentindo? Vó, que eu me entendo? Orga, aconteceu alguma coisa grave, minha filha? É o neném danucinar? Orga, fala! Orga, pelo amor de Deus, se você ficou mudinha! Mãe! O que foi? Essa não é minha cesta de costura? É. Pra quê? Mamãe, eu tô sentindo uma coisa mole, fria. E parece que tá viva. Mamãe, eu não tenho coragem de mexer um dedo. Pelo amor de Deus, mamãe! Olha o que tem aí dentro, por favor! Orga, você fica calma, minha filha. Porque eu vou ver, viu? Fica calma. Cuidado, mamãe! Cuidado que pode me morder! Eu não posso morrer! Calma, mamãe, eu tô aqui. Eu vou proteger a cidade. Orga, nós vai fazer o seguinte. Eu vou tirar a tampa, minha filha. Você tira a mão e eu emborco. E fica calma. Calma, calma, calma. Não! É minha filha! Ai, mamãe! Eu morro de nós, minha filha! É minha filha, mamãe! Ai, meu Deus do céu! É minha filha! Calma, calma! A chá vai gostar, Emília. Prove? É bem fraquinho mesmo. Você que não pode tomar, né, Júlio? Eu nem tinha pensado nisso. É porque o médico proibiu. O Júlio não pode tomar nem uma gotinha de álcool. Com certeza vai ser um sacrifício, não é? De jeito nenhum, Dora Emília. Eu nunca fui muito de beber. Antes assim, meu Júlio. Antes assim. Descobar, descoar. Toma, minha filha. A água com açúcar vai te acarer. Ai, mamãe! Eu tô cheia de palpirações. Ai, minha filha não foi nada. É que o Tavinho tava querendo fazer uma pescaria, né? O Tavinho? Ai, esse menino me paga! Deixa estar! Tavinho! Tavinho! O que foi, mãe? É o que eu fiz de errado. É o que você fez, seu moleque. Quase que você fez seu irmão nascentes da hora. Ué, mas eu não trouxe nem uma cegonha pra casa. Nada. Não é nada disso, Tavinho. Como é que você pega a minha cesta de costura e põe aqueles bichos cosmentos? Mas por que a senhora foi mexer na minha cesta de pescaria? Que sua cesta? Que sua cesta? Aquela é minha cesta de costura, eu sempre guardei minhas linhas lá dentro. Nunca vi a senhora usando aquilo. Aí resolvi encher o carretel com a linha de pesca. Oh, não é, chega dessa prova de piada. Dessa vez você foi longe demais, vem cá. Você vai ficar de castigo, vem aqui. Vai ficar de castigo o dia inteiro. Aqui sentadinho. Que é bom pra você pensar naquele ditado, é... Qual? Macaco vela não bota a mão em cumbuca? Não. Não é esse não, Tavinho. É aquele outro, é... É... Gato escaldado, tanto bate até que fora. Não. Pedra mora. Não. Ah! Chega de conversa! Vai ficar aí, quieto, sem dia inteiro. Chega de prova. Mas para quem passou por uns maus bocados, você está com uma boa aparência, Júlio. Mesmo descontando seus trajes. Ai... É uma pena as crianças não estarem em casa. Eu queria muito vê-las. Especialmente o Alfredo. Eu sempre gostei daquele menino. E continua com aquele caráter forte? Ah, continua, Tia Miguel. O Alfredo vai muito bem. É o mais inteligente dos nossos filhos. E o mais balandro. É. Continua bom de bola, hein, Alfredo? E se você continuar faltando as aulas, vai repetir de ano de novo. Se não deu para acordar hoje de novo, o que eu posso fazer se aquela porcaria daquele colégio não deixa a gente entrar atrasado? Olha, Alfredo, eu não sou teu pai para te dar conselhos, mas quem avisa é amigo ela. É bom se cuidar, amigo. Senão vai ser bomba na certa. Você não quer que isso aconteça, quer? Ainda mais com essa situação que está lá na sua casa. Como a senhora vê, Tia Emília, nós tivemos sorte com os nossos filhos. Porque são saudáveis, estudiosos. E todos foram muito bons na hora que precisamos. Não foram, Júlio? É verdade, Lola. Eles foram muito dedicados. Eu sinto muito orgulho por eles. Você me disse que o seu menino mais velho estava estudando medicina. Isso é muito bom. É, o Carlos. O Carlos, bom, só nos dá alegrias. Porém, tem um defeito. É dedicado demais. Só pensa em estudar. E eu fico preocupada. Eu acho que ele vai acabar não tendo tempo para encontrar uma boa moça. Vai ser daqueles que vai se casar com o trabalho. Marcos, eu prometi para a mamãe que eu iria voltar cedo para casa. Vai, vai, vai. Sossega, Leão. Nós temos folga até depois do almoço. O professor faltou. O que há de errado em vir até aqui acalmar um pouco os nervos? Carlos, você não pode passar toda a sua vida embotocado nos livros. Vem, vamos tomar uma cerveja. Não, você sabe que eu não bebo. Tá bem, então você vai tomar um chazinho de camomila. Ah, francamente, Carlos. Tem horas que você leva qualquer ser humano ao desespero. Será que você tem que ser tão caxias assim? Carlos. Eu te conheço há muitos anos já. Você sabe, eu... Eu nunca te vi com uma namorada. De novo, Marcos, com esta mesma história... Eu já não lhe contei da carmesita. O que, Carlos? O que? Aquela fantasia pré-histórica que você teve quando era pequeno. Não, Carlos. Eu não acredito que você ainda pensa nela. Penso. Penso sim e não tenho a menor vergonha. Eu não acredito. Depois de tantos anos sem notícia, você insiste em pensar nela. Carlos, você é inacreditável. Penso. Penso sim na carmesita e não consigo me esquecer dela. Seu doutor, se tiver alguma receita contra a dor de cotovelo, pode me dar. Eu estou precisando. Ô, seu Alonso, o senhor anda muito sumido. Quase que não se vê mais o senhor. Não anda doente, não, né? Dona Genú, pelo amor de Deus, a minha saúde é de ferro. Eu ando um pouco desanimado. Prefiro ficar em casa com os meus livros. Não tenho tido vontade de sair. Mas tem recebido visitas. Do seu Virgulino. Desde quando ele aparece aqui e a gente closeia um pouco. A senhora tem um ótimo marido. Eu sei, seu Alonso. Eu tive muita sorte, viu? Virgulino vale ouro. O que é isso? Papai, o senhor está tão engraçado o vestido desse jeito. Meu Deus, perdi o anel. Ai, meu Deus. Onde é que eu fui? Onde é que foi para lá? Graças a Deus. Não, melhor deixar aqui. A minha filha, eu não sei o que é que eu fui. Onde eu fui ter a ideia de fazer massa de macarrão no meio da semana? Não vai dar tempo. Minha filha, me dá uma mãozinha. Ué, o que o senhor quer que eu faça? Faz o molho. Faz, pega esse rolo, vai esticando essa massa. Abre aqui. A massa que eu vou cuidar do molho. Ai, meu Deus. Vai dar uma tabralheira danada. Ah, mas só assim. Só assim é que se consegue uma boa massa caseira. Uma receita da minha avó, antiguíssima, vem se aprimorando há anos. Depois você vai poder ensinar para os seus filhos. O macarrão ao molho de virgulino. Ai, meu pai, eu não sei se eu estou muito afim de virar mestre cuca agora. Ah, minha filha. Todos os dias seria realmente insuportável. Mas, uma vez ou outra, preparar um prato especial, como diria o seu Júlio, é um prazer. Eu entendo perfeitamente a sua preocupação com os filhos, Lula. Comigo é a mesma coisa. Felizmente, eu tenho a história das famílias paulistanas para me distrair. Tia Miriam, por que a senhora nunca pensou em publicar isso? Eu já pensei em fazê-lo. Hoje em dia, essa nova geração, ela não dá valor a essas coisas. Eles só vivem o dia de hoje. Nem percebem que tudo que nós somos tem suas raízes no passado. Que nós somos heranças de nossos antepassados. Nossa senhora, mas que interessante. Será que eu nunca tinha pensado nisso? Quer dizer, não nesse sistema que o senhor está falando, né? Eu cheguei a essas conclusões depois de muita leitura. E o tempo. O tempo também ensinou a força do sangue. Muitas vezes nós temos males que não sabemos explicar e que podem ser apenas o resultado de algum erro do passado de um avô nosso. Eu sempre achei que a sua família era uma família ilustre, que só tinha homens de bem. Ora, Júlio. Um homem de sua experiência sabe muito bem que nem todos os nossos antepassados foram heróis. E mesmo eles têm as suas fraquezas. Mas não pensem que eu sou uma velha tola que fica apenas desfiando um rosário de nomes ilustres. Eu faço esse estudo com muita seriedade. Muitas vezes me espanta como numa família de pessoas ilustres pode suceder de repente um desastre biológico. Ah, a mente das pessoas tem segredos insondáveis, Júlio. A mente e o passado. Eu confesso que muitas vezes tenho medo de descobri-los. E, Júlio. E, Júlio. Quando é que nós vamos para a casa do tio Zeca? A senhorita vai para lá muito em breve. A dona Emília disse que dentro de alguns dias. Eu vou levá-la, volto. Mas é o tio Zeca que vai tomar conta de você. Eu gosto do tio Zeca. Ele é bom. Me trata bem. Ele conversa comigo. Só ele conversa comigo. Não é verdade, Justina. Eu também converso muito com você. Mas é diferente. Eu não sei explicar. É diferente. Vem cá, meu filho. Eu quero falar com você. O senhor me veio tirar do castigo? Ei, tirar do castigo uma pinóia. Você fez coisa errada, tem que ficar de castigo. Senta aí. Não, mas eu não fiz nada de errado. Como não fez nada de errado, meu filho? Como não fez nada de errado? Minhoca na cesta de costura da sua mãe? Eu não sabia, pai. Tchau, estou falando. Quando um burro fala, outro abaixorei. Meu filho, você não pode continuar assim tão levado, Tavinho. Eu não sabia, pai. Isso não quer dizer? Que nunca mais o senhor vai me levar para pescar? Vou. Qualquer dia desse eu vou. Mas agora não. Agora você está de castigo. Tavinho. O que você precisa entender, meu filho, é que nós não podemos deixar a sua mãe muito nervosa. Não pode ficar nervosa. O que não pode é ficar calma. Isso sim, a mãe não está acostumada. O que é isso, meu filho? O que é isso? Mas isso é jeito, maneira de falar da sua mãe? Você respeita a sua mãe. Que ela está passando uma situação muito difícil. A sua mãe está de barriga, está esperando o nenê. Você sabe que uma mulher dessas, quando está numa situação dessa, fica nervosa, fica sensível, fala berrando. Mas a sua mãe é uma pessoa muito boa. Bem-humorada, doce, carinhosa, meiga. O senhor está falando da mamãe ou da vovó? Chega de conversa. Você vai ficar de castigo ali até a hora de jantar e pronto. Vai, chega. Vem cá, meu filho. Tinha muita minhoca mesmo, é? Um monte. Mas minhocão mesmo, daqueles grandões, graúdo? Um monte. É mesmo? E você pegou tudo no quintal? Lá no quintal. Uh, meu filho, você já pensou uma pescarinha que vai... Ah, legal. Vamos aproveitar, vamos fazer outra horta, porque a terra é boa aí, meu filho. É. Onde é que você vai? Vou pegar minhoca. Pegar minhoca? Não, você não vai pegar minhoca. Você vai ficar de castigo, você pensa que você me engana, meu filho? Você pensa que você... Que minhoca, papai? Que fica castigado? Você não me sai daí. Até a hora de jantar. Obrigado, minhoca. Está bem, Carlos. Eu entendo tudo. Menos você passar o resto da sua vida sem olhar para nenhuma outra mulher. Mas não é por querer, Marcos. Estas coisas não se adianta forçar. Elas têm que acontecer sozinhas. Mas pelo menos tente, Carlos. Abra os olhos. Olha ao seu redor. Dê uma chance a você mesmo. Quem sabe você pode achar alguém capaz de... De abrir seu coração. Essa é muito boa. Diz que eu sou romântico e agora vem com essa história de amor à primeira vista. Isto não existe, Marcos. É impossível. Está bem. Está bem. Não existe. É impossível. Mas vamos tentar. Faça o que eu disse. Abra os olhos. E agora, olhe. Vamos, olha ao seu redor. 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 Vamos lá. iv'eis... Amém. Você viu o que eu vi? Viu? É a mulher mais bonita que eu já vi, Marcos. Pois é. E eu encomendei especialmente pra você. Verdade? Verdade? Carlos, você é a pessoa mais crédula, mais inocente que eu já vi em toda a minha vida. Claro que não é verdade. Aconteceu porque tinha que acontecer. Para onde será que aquele anjo foi? Não sei. Acho que pra dentro do clube. Bom, então o que estamos esperando? Vamos atrás. Boas falas. Eu estou gostando de ver. Vamos. Vamos atrás do seu anjo. Vamos. Esse molho de tomate é a minha especialidade. A minha especialidade, você vai ver, vai ficar daqui, na pontinha dos bigodes. Ai, papai, não. Pera aí, papai. Você não acha que está ficando cheio demais? Não, não, não. Do jeito que a sua mãe come, nós precisamos fazer isso em grande quantidade. Papai, ó. Olha aí. E depois, minha filha, o segredo. Isso. Pega, pega aqui. Ah, Deus, um pano. Ai, pai, me quer ir. Um momento, calma. Está um pouco transbordando, mas vai dar certo. O fogo é que é o segredo. Olha, olha, que maravilha. O fogo é que é o segredo. É fogo bem alto. Depois enxuga, você vai ver. Ai. Aumenta o fogo. Ai, shit. Do que eu estou? Oh. É, parece que tudo realmente isso não passou de uma alucinação. Ah, já sei. Hoje não tem aquela tal aula de dança da dona... Bucão. Bucão, pode ser. Vem comigo. Vamos. Bucão. A senhora, me desculpa, mas eu vou me recolher. A vontade. Eu fiquei muito satisfeita em ver que está se recuperando bem. Quem passou pelo que eu passei tem que aprender a lição. Eu já falei com a Lola que eu sinto que as coisas vão começar a melhorar. Eu sei que me deram uma outra chance, que eu ainda tenho tempo de fazer alguma coisa na vida. Espírito forte. Eu admiro muito isso no homem. A senhora sabe, eu já fiz muita coisa errada na vida. A pior de todas foi começar derrotado. Mas isso não vai acontecer mais. Eu vou me agarrar nesta última chance que a vida me deu. Júlio. Foi Nossa Senhora quem ajudou. Claro, Lola. Foi a sua Nossa Senhora que me deu uma boa mão. É a sua Nossa Senhora que está me fazendo entender que eu não posso falhar. Tudo agora nesta casa vai entrar em ordem. A senhora vai ver. A senhora pode acreditar em mim.